Eu sou Marisa Araújo Souza e esse é o Endorfina Podcast. Acho que é o amor pelas coisas também e eu acho assim, o que adianta eu ficar reclamando? Sabe, o que adianta eu ficar olhando só pro lado negativo? Eu tenho que ver as coisas boas. Porque se eu focar no negativo, ele vai crescer, sabe? Ele vai tomar conta de mim, minha energia vai lá pra baixo, eu vou derrubar a equipe, não vai ser legal. Então se eu focar no positivo, no que tem de bom, que seja uma paisagem, que seja contar uma história, que seja instigar alguém a contar uma história legal, a gente, sabe, abstrair do sofrimento. Seja o que for, acho que isso pra mim faz muito mais sentido, sabe? A vida já tem as suas dificuldades por si só, né? Seja no esporte, seja no dia a dia. E se eu ficar focada nisso, eu não saio do lugar, né? Então acho que é isso, assim. Eu gosto muito de estar bem e de fazer o bem pro outro, sabe? Eu gosto de cuidar do outro, eu gosto, isso é meu, assim. Eu acho que na outra encarnação eu devo ter sido médica, alguma coisa do tipo. Porque eu adoro ajudar o outro, sabe? Adoro, isso me faz muito bem, né? Então é isso, eu vejo, eu vejo. E é até engraçado, tem hora que isso é ruim, sabe? Olha eu aqui vendo agora o lado ruim. Porque, às vezes, as pessoas me perguntam e parece que, assim, poxa, mas... Nossa, a Marisa fala, parece que é tão fácil. Ah, não é que é fácil, mas o que que nessa vida é fácil, né? Tudo que você vai fazer, quando você nasce, você tem que aprender a andar, comer, a falar. Seu dente nasce, dói pra dar nada, estourando a gengibre, enfim. Você já... Nada é fácil nessa vida, nada é de graça, né? Então, assim, às vezes é difícil pra mim falar realmente das coisas ruins, graças a Deus. Eu acho que isso é bom, é ruim, mas é bom, né? Eu fico vendo, às vezes, o Caco contando os relatos, ele falando o relato. O Juninho, meu marido também, quando vai contar o relato, assim. Eu tenho dificuldade, às vezes, de contar os relatos com tanta vivacidade em alguns aspectos de... De situações difíceis, porque eu foco sempre no lado positivo mesmo do difícil, sabe? E aí eu falo daquilo com tanta leveza que, às vezes, não parece que foi tão difícil, né? Não parece que foi tão sofrido, não parece que foi... Por exemplo, quando eu tive essa situação de quase morte aí, né? Eu falo disso com tanta tranquilidade, assim. Claro que, em teoria, eu revivendo, assim, na minha mente, é muito louco. Como que eu não consigo enxergar o perigo daquilo, sabe? Eu sei que foi perigoso, mas eu não tenho medo daquilo. Eu sei que aquilo aconteceu porque tinha que acontecer e... E agora é eu tirar a lição daquilo para tentar não deixar repetir, né? Gostou do vídeo? Dê o seu like e deixe o seu comentário. Não se esqueça de assinar esse canal e, se você quiser ouvir a conversa na íntegra, procure pelo Endorfina na sua plataforma preferida de podcasts. E aí E aí E aí E aí Obrigado.